Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar a vocês que é possível vocês assarem um bolo dentro da airfryer, dentro da fritadeira. Eu já fiz o bolo, tá? Um bolo, fiz um bolo de laranja aqui, eu fiz a massa pronta. Estou aqui com ele, colocando essa forminha. Eu comprei uma forma pequena. Pequena não, né gente? Ela é grande, ela é uma forma média que cabe dentro da minha fritadeira. Aí o que acontece? Eu já estou aqui com a fritadeira, eu vou colocar ela aqui dentro da panela, ó, com bastante jeito, tá? Ó, ela se encaixa certinho ali, como vocês estão vendo, tá vendo? E aí eu vou levar aqui, eu vou deixar a princípio, pra 30 minutos, 200 graus, tá? Só que vocês podem deixar mais ou menos. Depois eu volto, vou mostrar pra vocês quanto tempo necessariamente deu certo, quanto tempo necessariamente... Eu já gravei esse vídeo de bolo, de assando bolo na fritadeira, lá no Instagram, tá? Então quem me segue no Instagram já viu essa dica que eu dei lá no Instagram. E agora, não só bolo, como também pão de queijo, é uma fritadeira como qualquer outra, né gente? Então eu vou deixar aqui dentro da fritadeira. E daqui a pouco, daqui a meia hora, eu volto pra ver como é que ficou o bolo, tá? Gente, acabou de desligar a minha fritadeira e eu deixei por 40 minutos, 200 graus, tá? Eu achei que assou muito mais rápido do que lá no forno convencional e também do que no forno elétrico. Gente, não é a primeira vez que eu asso bolo aqui na fritadeira. Eu sei que realmente ele fica meio tostadinho assim em cima, mas não é queimado. Inclusive, vou mostrar pra vocês que isso aqui, ó, é uma capinha leve que fica, mas não é queimado, tá? Tá? Então, dá-lhe super a pena. Eu vou esperar ele dar uma esfriadinha ali e vou desenformar pra vocês verem como fica o fundinho. Ele fica assim, gente, com essa aparência, assim, escura. Por quê? Porque a forma, a minha forma, ela não vai até o fundo. Então, ela fica assim, recebendo todo o ar quente da fritadeira aqui em cima. Porque se ela fosse até o fundo, aí ela ficaria mais tranquila. Então, se você tiver uma forma menor do que essa, compensa bastante você colocar ela até o fundo pra ela se encaixar. E dá super certo, tá? Eu vou desenformar, vou esperar esfriar, desenformar e volto aqui pra mostrar a vocês como que ficou o bolo, tá? Fica muito gostoso, super fofinho, sempre faço aqui em casa, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Gente, ó, tá aqui o bolo, tá? Já desenformei, ó, que ele sai certinho, ó. Certinho, tá vendo? Sem problema. Se você tiver uma forma menor, gente, como eu falei pra vocês, que se encaixa até o fundo da sua fritadeira, fica bom também. Por quê? Porque essa parte aqui, que fica meio tostadinha, ela não aparece, ela não tosta. Porque como a minha forma, ela não fica, ela fica no alto, né? Aí acaba que o vapor quente, acaba tostando, fritando praticamente o bolo. Então, ó, vou mostrar pra vocês fofinho o bolo. Olha isso. Ó, gente, olha isso. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Tá vendo? Olha que delícia. Já vou até provar aqui pra vocês verem, ó. Fofinho, maciozinho. Na verdade, o intuito aqui não é nem mostrar a massa do bolo, nem o bolo. A intuito aqui é somente mostrar pra vocês que funciona mesmo, tá? Olha aqui por dentro, que lindo que fica. Tá vendo? Só. Na fritadeira. Fofinho, macio, não sola. Ó, olha o resultado. Vem, amor, provar. Vou chamar o maridão pra provar aqui, porque ele é o meu... Ele é o meu cobaia. Pode comer, sim. Ele é o meu cobaia. Eu faço as coisas aqui, mas quem come é ele. O que você achou, vida? Olha, gente. Não sola. Olha que lindo que ficou o bolo. Tá vendo? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se fizer, gente, volta aqui e me diz o que você achou, tá? Não esqueça lá do nosso Instagram. Tem muita novidade. É o arroba Vida de Casados UFC. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.